Canta e afasta a tristeza Canta para Jesus Canta que a alegria aparece E o Espírito de Deus vem te visitar Quantos neste mundo chorando Jesus sempre envia o Consolador Ele vai enxugar suas lágrimas Porque Jesus Cristo é paz e amor Irmão, não fiques assim Jesus está perto de ti Dê glórias ao nome de Cristo Que Ele apaga de ti tua dor Quantos neste mundo chorando Jesus sempre envia o Consolador Ele vai enxugar suas lágrimas Porque Jesus Cristo é paz e amor Jesus te ajudará No que tu desejares Espera no Senhor e confia Porque a vitória Jesus te dará Quantos neste mundo chorando Jesus sempre envia o Consolador Ele vai enxugar suas lágrimas Porque Jesus Cristo é paz e amor O Senhor Ele vai enxugar suas lágrimas Ele vai enxugar suas lágrimas